Bom, presidente, para não dizer que não falei das flores, o vereador Hugo, primeiro dizer que eu acho que tudo isso que está acontecendo faz parte do jogo político, e o vereador Hugo parece que descobriu a pólvora, ele que faz parte também da disputa política já há um bocado de tempo, na juventude inclusive nós éramos de campos políticos opostos, as pesquisas forjadas, as matérias de jornais, isso não é novidade de quem faz disputa política e todo mundo sabe o lado que cada um esteve em cada momento histórico, é porque fazer a crítica sem memória histórica do processo da disputa política na cidade não é justo com ninguém, também não é sincero e também não faz parte de um projeto político que de fato liberte a cidade das más práticas. Então, é bom que infelizmente o vereador Hugo esteja vivendo isso tudo, porque é importante para fazer a avaliação de toda a trajetória, de toda a trajetória. Existem alguns jornalistas que eu não vou citar nomes aqui, em que anos atrás compunham o grupo político que fazia uma comunicação do vereador Hugo e que hoje distribui nas redes sociais e nos blogs mentiras, agressões contra o próprio grupo que agora o vereador e o compõem. Então eu acho que a memória histórica para a disputa política é importante que se faça, que se tenha para fazer a crítica, para apresentar alternativas, para ter de fato projetos que disputem a cidade por um lado de construção positiva. porque essas práticas, na boa, não me surpreendem. Ninguém descobriu a pólvora vendo a manchete do jornal de hoje ou de ontem, que é o jornal semanal. Ninguém descobriu a pólvora sabendo que o jornal O Diário, que é o Diário Oficial, por isso eu falo o nome O Diário, porque é o Diário Oficial do município, é um jornal que quem paga a banda escolhe o repertório. Gente, a história da mídia macaense é algo que todos nós que fazemos política conhecemos. Então é importante fazer essa análise. Eu queria me solidarizar, porque é um ataque que o vereador Igor está sofrendo, que eu acho que é importante essa casa ter posição, porque ela tem uma CPI aprovada para investigar as desapropriações nos últimos anos, e que eu acho que tem que seguir, porque aí vai comprovar o que é equivocado e o que não é equivocado. Essa casa tem um papel e, quando não se faz, sobra espaço para determinado tipo de postura, como essa da manchete do jornal. Então, gente, o apelo que eu faço a quem quer fazer a disputa política em Macaé é que faça com memória, que não esqueça as histórias da cidade, são histórias tão recentes. Outro detalhe, as reeleições. Macaé reelegeu prefeitos a partir do momento em que as máquinas públicas passaram a ser inchadas, enormes, e que as nomeações de editores de jornais, de assessores de imprensa, de pessoas que escrevem opinião em determinado veículo A, B ou C, se davam para reeleger. Gente, foi assim com o Silvio, foi assim com o Riverton, ou ninguém lembra. Eu lembro. Eu lembro. E eu acho que o Aloysio, se usar a máquina para ganhar a eleição, ganha a eleição. Eu só espero que seja uma eleição pautada em propostas de libertar a cidade dos equívocos históricos que continuam aí. É isso, o chamado que eu faço a todos nós que estamos na disputa política, que se faça com memória. Não vamos esquecer a história recente da cidade, e que as práticas agora são surpresas. Ora, não me surpreendem as práticas. Não me surpreendem. Presidente, eu queria primeiro solicitar ao Executivo, que eu tenho certeza que está assistindo os debates aqui, que dê um jeito de iluminar o Terminal SEAB. Ontem eu fui participar de um debate na UFRJ, no Nupem, à noite, e é uma situação de completa indignidade para as pessoas que frequentam aquele terminal. No horário de saída de trabalho, de retorno para casa, é importante que resolva aquela questão. Nós já vivemos uma situação crítica no Terminal Central, há poucos meses era um apagão total, agora parece que amenizou. E o Terminal SEAB está ali, também abandonado, em uma situação em que as pessoas estão vivendo uma precariedade enorme para um serviço público fundamental, que é o transporte. Então, alguém, por favor, ilumine o Terminal SEAB. Um outro ponto que eu estou preocupado e queria trazer também a essa casa, é que eu tenho recebido denúncias de moradores da região serrana, de glicério, o vereador Jorge, acredito que esteja sabendo, e a Renata também, do que está acontecendo, é que foi anunciada uma reforma no posto de saúde de glicério, e que o que está se espalhando pela comunidade, pelo bairro, com as pessoas, é que após a reforma, o posto de saúde vai ser modificado em sua atuação, em sua atribuição, e a emergência vai deixar de ser atendida ali, vai ficar só o ambulatório, os médicos vão ser deslocados para as UPAs, e a situação de atendimento ali vai ficar, já é precária pelas instalações e vai ficar precária pela falta de atendimento. Eu tenho conversado com moradores lá, vou fazer uma visita ao posto de saúde, e não se resolve o problema criando um outro. Eles vão ficar sem atendimento, a ambulância não tem lá, não chega com a velocidade necessária para quem precisa de alguma urgência ser atendido pelo sistema de saúde, e não acontece. Eu queria terminar, no último assunto, fazendo uma avaliação, presidente, um pouco do início do debate aqui, da disputa política, eu queria tratar um pouco da reforma política, que no meu entendimento foi uma antirreforma, uma contrarreforma, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado, que a gente já pauta esses debates aqui em alguns, já há algum tempo, e inclusive tenho participado de alguns fóruns de discussão, eu tenho me convencido cada dia mais de que é importante para se mudar as regras da política a convocação de uma constituinte exclusiva para isso. aqueles deputados que estão lá não vão mudar as regras para que de fato seja um espaço de representação popular e não um espaço de interesses econômicos. A principal e pior mudança que eles fizeram foi a constitucionalização da doação para a campanha de empresa privada. Ora, quem acha que um empresário, dono de plano de saúde, vai doar 54 milhões para as campanhas eleitorais, como foi a última campanha, para deputados e deputadas, que o interesse dele é melhorar a saúde pública no Brasil? Não é possível. Então, quem é empresa, quem tem CNPJ, não tem título de eleitor. Quem precisa participar do processo eleitoral é quem tem título de eleitor. E quem paga a banda escolhe o repertório. Quem paga o editor do jornal escolhe o que vai sair na manchete. Quem nomeia a esposa do editor do jornal escolhe qual vai ser o ataque da semana seguinte. E quem paga a campanha do deputado, do vereador, do senador, do presidente da república, do prefeito ou do governador é quem vai definir o que é a prioridade. Eu queria concluir com esse exemplo dos planos de saúde e do SUS, porque é o mais escandaloso. É um dos mais escandalosos. É exatamente onde deveria defender, quem deveria defender os deputados, o fortalecimento do SUS, do sistema único de saúde, da rede pública de saúde. Eles estão recebendo dinheiro dos planos privados para fazer campanha e depois eles vão defender quem na Câmara? Eles vão defender quem no Congresso? E está lá o presidente da Câmara fazendo as suas chacotas, as suas historinhas, os seus malabarismos. E aí, infelizmente, o que o Brasil está vivendo num momento profundo de crise, que é política e depois é econômica, a gente vive uma contrarreforma e, infelizmente, andar para trás. Então, eu queria só encerrar com essa lembrança de que quem paga a banda escolhe o repertório e que façamos as críticas, que se construam projetos, mas com memória histórica. Muito obrigado.